Música Ai, 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 olha só Quem é que não gosta de dinheiro? Ai, 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 ainda bem, ainda bem que há quem não gosta de dinheiro Mas quem é que quer, quem quer dinheiro? Quem quer, quem quer, quem quer dinheiro? Uma nota de 100 reais, uma nota de 100, olha só 100 reais, 100 reais, 100 reais Agora 50, 50 reais, 50, 50 Vocês já sabem que quem pega os 100 reais, quem pega os 50 reais Vai para uma brinca dele e pode ganhar milhares de reais Agora quem quer dinheiro? Ai, alegremente, abram, olha só Ai, galera, agora, ai, aí, ai, ai, ai Agora aqui, agora aqui, agora aqui Vale, agora aqui e é que eu vou para quem aqui é muito dinheiro aще que é muito dinheiro o ar uma bagunça vai lá vagabundo vai lá para seguir vai pra cabine vai pra cabine vai pra cativinha Vamos dar até o palco, vamos dar até o palco, vamos dar até o palco, vamos dar até o palco. Agora, pode entrar, pode entrar uma moça, pode entrar, pode entrar, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Você veio sozinha? Oi. Veio sozinha? Ah, você não tá ouvindo nada, não tá ouvindo nada. Deixa eu tirar aqui. Você veio com, você veio com a caravana? Vim. Caravana de ônibus? Parque Cruzeiro do Sul. Parque Cruzeiro do Sul. Segura o microfone. E quem é, e quem é que veio acompanhando você? Foi a sua mãe, a sua tia, a amiga sua, quem é que vai torcer pra você? Minhas amigas. As suas amigas, escolhe uma pra torcer pra você. Ai, a Marinalva. E a Marinalva, levanta a Marinalva, onde é que você está? A Marinalva subiu. Acho que ela subiu. A Marinalva subiu. Então, então você, você... Aliás. Ele é a Marinalva, Marinalva, fica lá, você vai torcer, você vai torcer, mais alguém vai torcer pra você? Se liga, a sua mãe? Minha professora. A tua professora, professora? É. Qual é o meu nome dela? Não sei. Não sabe, então não faz mal. Bom, agora aqui ó, você, aqui ó, vou colocar aqui ó, 50. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, 50. E vou colocar aqui mais, mais uma nota, duas notas, três notas, quatro notas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São onze notas, onze notas, onze notas, você, vem pra cá, vem cá, calma, tem que ficar de frente assim, calma, 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 calma. Você tem que pegar uma nota de cada vez, uma nota de cada vez. E se você pegar as onze notas, você ganha os cento e cinquenta reais, se você não pegar, você não ganha. Tá bom? Mas eu vou jogar dentro das cobras. Não. Não? Não. Ah, então você não gosta de cobras? Não. Não tem, não vai pegar? Olha, eu vou pegar aqui ó, eu vou pegar as notas, essa cobras tá perigosa, olha, tá perigosa. Olha, eu vou jogar aqui. Se você pegar, se você pegar as onze notas, você ganha os cento e cinquenta. Tirada aí. Não, eu não posso tirar, se você, se você pegar as onze notas, você ganha os cento e cinquenta. Se você não pegar, se você não pegar, você não ganha. Só daqui de frente? Não, você tem que ficar aqui ó, vem pra cá, fica aqui, 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 fica assim, assim, assim. Aí você coloca a mão, vai pegando uma de cada vez. Essa cobra tá com fome, tá na hora do almoço. Vou dar a você tempo, hein, atenção, já vi que você tá com medo, então vamos colocar o relógio. Dois minutos, vamos lá. Ó, tá matando o tempo, me dá o microfone. Tem duas cobras, tem a cobra preta e tem a cobra branca. Você vai ou não vai? Olha o tempo. Vinte e quatro segundos. Tem que saber, olha lá, tem que pegar uma de cada vez. Tem que pegar uma de cada vez. Olha lá, quarenta e quatro segundos. Vai ou não vai? Olha a foto, olha a foto, olha a foto, é com a bichinha de fora. Olha lá, já vi que não vai dar tempo, você não vai pegar. Olha lá, olha lá, olha lá, ela tá olhando, ela tá te olhando. Ela gostou de você, ela gostou de você, aí, tá olhando. Olha lá, olha o tempo. Olha lá, vamos ver se você pega, vamos ver se você pega. Olha lá, olha lá, olha lá, vai ou não vai? Vai, olha lá. Ela tá te olhando, ela gostou de você, ela vai deixar você pegar. Ela tá te olhando, ela tá te olhando. Olha o tempo, faltam três, faltam doze segundos. Vai ou não vai? Vai. Tá o tempo esgotado, não vai, não vai. Até logo, muito obrigado. Quem é que eu vou chamar? Agora, no auditório, quem é que eu vou chamar? Vamos lá. Vai saber quem é que eu vou chamar, vai saber quem é que eu vou chamar. Vai saber quem é que eu vou chamar. Agora, vem cá, vem cá você, vem cá você, vem cá você. E você, você veio com a caravana do eu sozinha. Vila Lourdes. Vem da onde? Vila Lourdes. Vila Lourdes. E qual é o seu nome? Solange. Solange, Solange. Ou você ganha 150 reais, eu jogo três aviõezinhos de 50 reais para o auditório. Essa prova foi realizada com pessoas que se inscreveram lá na rua dos camarés. É a prova de o touro, você já viu o touro em diabrado? Já viu o touro em diabrado. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá vendo aqueles três rapazes lá? Pode parar, congela aqueles três rapazes. Eles se inscreveram na camarés para participar da prova. Tá vendo ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Eles vão ter três minutos para dois rapazes segurarem aquela roda. E um vai ficar em cima da roda. Tá certo? Vai ficar em cima. E aquele que vai ficar em cima da roda vai colocar, vai tapar os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele vai tapar em três minutos. E com o touro em diabrado. Você acha que ele vai conseguir tapar os oito números ou não vai conseguir? Os oito? Os oito. Ele vai tapar um de cada vez. Em três minutos. O que você acha? Ele vai conseguir ou não vai conseguir? Uma pessoa só. É, aqueles dois seguram a roda e um trepa na roda. E o touro está lá solto. Acho que vai. Vai? Então, se ele conseguir, você ganha 150 reais. Se ele não conseguir, eu jogo três aviõezinhos para o auditório, tá certo? Tá certo. O auditório vai torcer para sim ou para não? Sim ou não? O auditório vai torcer para não. O auditório vai torcer para não, se eles conseguirem, se o rapaz conseguir fazer os oito, fechar os oito números, você ganha 150 reais, tá certo? Entendeu bem? Entendi. Então, vamos lá. Vamos para a prova do touro bravo. Touro em diabrado. Olha lá. Três minutos. Três minutos. Até agora não conseguiu nem pegar a roda. Nem pegar. Não conseguiram. Não conseguiram nem pegar a roda. Já se passaram 37 segundos e até agora nada. Agora sim. Agora vamos ver. Vamos ver. Agora, chama o companheiro. Chama o colega. São três colegas. Se eles fizerem a prova, eles ganham 450 reais. 150 para cada um. Vamos ver. O touro não quer deixar. O touro está vigiando. O touro não quer deixar. Agora. Agora, os dois seguraram. Agora, um vai trepar. Vamos lá. Um vai trepar. Vai lá. Vai tapar o... Caiu. O touro está... Estão distraindo o touro. Agora, vai tapar. Vai tapar o número um. Vai tapar o número um. Vai tapar o número um. Aí. Agora. Agora. O touro já está de olho. O touro já está de olho nele. Não. Está distraído. Está distraído. O touro está distraído. O touro diabrado. O touro diabrado. Já está olhando. Está distraído. Está distraído. O touro está distraído. Já taparam dois. Ainda falta... Ainda falta tempo. Ele tem... São três minutos. O touro já viu. O touro já viu. O touro já viu os três. Já viu os três. Já viu os três. O touro já viu os três. Vamos ver. Agora já falta um minuto e quatro. Minuto e cinco. Agora. 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 Vamos ver. Vamos ver se ele consegue fazer mais alguma coisa. Falta aqui no som do meu touro. O touro está distraído. Agora o touro já viu. O touro já viu. O touro já viu. Já correu de cima dele. E olha. Olha só. Esse touro aí é o touro que vigia tudo. O touro contratado para vigiar. Para não deixar. Estão distraindo o touro. Estão distraindo. Estão distraindo o touro. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Os três rapazes não vão ganhar o prédio. Vão ganhar só 50 reais cada um. Só 50. Não vão conseguir. 2 de 33. Não vão. Olha o touro. Cuidado com o touro. Vai barulho do touro. Vem aí. Cuidado. Olha lá. O touro já viu. Vai lá. O touro vai lá. Olha lá. O touro vai lá. O touro. Esse touro não perdoa ninguém. Esse touro corre em cima de qualquer coisa. Ele não é só da capa não. Agora. Vamos lá. Tempo esgotado. Ganhou o auditório. Ganhou o auditório. Três aviõezinhos para o auditório. Três aviõezinhos de 50 reais. Olha lá o aviõezinho de 50 para o auditório daqui. O aviõezinhos de 50. Vamos lá. Olha lá. Ele está lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Perdeu a direção. Vai lá no outro prato. Lá lá no outro prato. Lá lá. Lá lá. E agora aqui atrás. quem é que eu vou chamar eu vou chamar agora quem quer rio você vem pra cá vem pra cá você vem pra cá você vem pra cá agora vem pra cá você vai ganhar os dois mil reais vai ganhar qual é o seu nome é vanessa meio caravana de hoje vanessa parque cruzeiro do sul do parque cruzeiro do sul vanessa quem é que vai torcer pra você vanessa a minha colega a sua colega o meu nome dela alessandra levanta alessandra levanta onde está alessandra aí alessandra torça pra ela agora vale mil reais segura o microfone segura o microfone vem pra cá abra mão coloque cem reais na sua mão escolhe você quer um dois três quatro cinco ou seis que é que você escolhe o seis valendo cem reais você vai dizer pra mim logo que você olhar quem sou eu xuxa xuxa ganhou valendo duzentos reais duzentos reais você escolhe um dois o três o quatro ou cinco que é que você escolhe o três o três valendo valendo duzentos reais você vai dizer pra mim quem sou eu jair rodrigo aí ganhou agora abra mão abra mão trezentos reais você escolhe um dois o quatro ou cinco cinco o cinco valendo trezentos reais vamos ver quem sou eu roberto caiu agora falando abra mão abra mão abra mão valendo quatrocentos reais quatrocentos reais você escolhe um dois ou quatro o que é que você escolhe o dois o dois agora vai mudar tudo ela vai ganhar vale os quatrocentos agora quem sou eu agora agora vai despedigo ainda valendo mil reais vai vai voltar para o seu lugar vai tentar os mil reais e aí é o último é o último é muito perigoso agora é o mais difícil tenta ou não tenta vai 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 aí então até vão seiscentos setecentos oitocentos novecentos mil reais abre a mão assim quer ver abre a mão aí tá bom abre a mão abre a mão tá abre a mão agora é a última agora vamos ver se ela vai ganhar agora vamos ver se ela vai ganhar mil é quem sou eu tem queiew e não memória eu vou falar que eu vou dizer que eu sei amor que eu sei r$ 150 r$ 150 r$ 150 é você você vem pra cá você você tem pra cá vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem, vocês já sabem Vem pra cá, vocês já sabem que podem continuar Mandando cartas com ideias que vocês já viram No Brasil ou em qualquer lugar do mundo Porque a câmera escondida Está sendo feita no mundo todo E você, esta carta foi enviada Ao nosso programa, está aparecendo no vídeo Por Dário Silva Ele mora em Fortaleza, no Ceará Na rua Mário de Andrade, 1489 No bairro da Bela Vista Dário, muito obrigado pela carta E você receberá 300 reais Em dinheiro, sem nenhum desconto E agora ou você ganha 150 reais ou então eu jogo Três notas de 50 em aviõezinhos para o auditório Preste atenção Uma câmera escondida com o Ivo Holanda Vamos ver Ah vai o Ivo Quanto que é esse jornal, hein? Qual jornal? Esse aqui Esse notícia aqui Quanto que é esse? Eu não sei quanto que é Aqui, ó Ah, só 50 centavos Hein? 50 centavos 50 centavos É 50 centavos Você tem o dinheiro aqui pra mim Na processo aqui pra mim Eu não Estou impossibilitado de pagar Ai, acho Ai, isso aí Pera, quanto tem aí? Aqui tem 7 reais 7? Não é 50? Não, é 50 Não, 50 Não, ladrão Ladrão Alguém Alguém Tem a polícia Cadê a polícia? Ladrão Ladrão Não, aí tem O cara tá me roubando aqui, ó Polícia Opa, ainda bem que apareceu Olha o cara Tá me roubando aqui, ó Polícia aqui, ó Tem a polícia Pera aí, meu Pera aí Ah, só o seu dinheiro Ah, ele pediu o jornal pra mim O que que tá acontecendo aí, meu cidadão? Você tá roubando ele pro quê? Vai pra cá O Carlinhos, a guiar Hã? Eu tô roubando ele, não O que que tá acontecendo? Ele pediu, tu Ele que pediu, ele que pediu Pediu o quê? Ô, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai, ai, ai Esse volante tá só pronta Pega Agora Avisa ele aí, Carlinhos Quer topar tudo Segura a carteira aí Agora Ele vai apanhar Ah, vai Se o cavaleiro, desculpa Ele vai apanhar Não, não Isso Pera aí Ladrão, polícia Polícia Polícia, ladrão Pera aí, meu Ladrão Eu jogo com eles aí Eu jogo com eles aí O que que é isso? Não, pera aí, meu A polícia aí, meu Toma, cara Amigo, passa a bom O que que é isso? Ó, vai aí O cara me pediu pra me pegar o jornal pra ele tirar o dinheiro dele Agora a polícia, caramba A carteira é sua Ah, ele tá com ele aí A carteira é dele Aí, tá vendo? Tá vendo? Ele pediu nada Pediu pra tirar O dinheiro também, senhor O dinheiro de quem é? O que faz isso? Para com isso O dinheiro é deles Eu pedi pra tirar pra comprar o jornal Você ia roubar o dinheiro dele? Eu não ia roubar Eu não preciso roubar dele Vamos lá, por favor Vou mostrar pra vocês dois aí atrás Você vai atrás com ele, viu, cidadão? Entra aí atrás Não, mas eu não vou sentar junto com ele não Você vai sentar por quê? Tá com medo dele? É Ladrão, ladrão Polícia, cadê a polícia? Ladrão, ladrão Você tá roubando meu? Aí, ó Cadê a polícia? Ladrão, cadê a polícia? Não, não, senhor Polícia Não, senhor Você tá roubando Ó a polícia aí Ó a polícia aí Pera aí, calma Calma Ó a polícia aí, ó Aí, tá me roubando aqui, seu policial Aí, pera aí Calma Calma, calma Solta, ô Então, tira a mão dele, tira a mão dele Solta Fica louco pra mim, ô, seu cara de... Ué Passador, passa a mão Que isso, explica aí, seu policial Não, agora você roubou Eu vou explicar Eu mando pegar o dinheiro da carteira Eu falei, falou que roubei ele Esse dinheiro é seu Não, 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 não Não, não, não Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Não, não, não Não, não Você vem me agredindo pela outra polícia? Não tô assim Calma aí Pera aí, só fazer uma coisa aqui Fazer uma pergunta Esse dinheiro é seu Pera aí, olha Tá vendo? Pega, homem Pega, pega, gente Vai Vai, pega Pega, correu Olha lá O cara sumiu, pô Pera aí Fala pra ele que é uma brincadeira Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Agora não passa a polícia aqui nesse lugar Ladrão, não quer isso, não Adianta, meu Tá roubando meu dinheiro aqui Ladrão, cadê a polícia aqui? Vou pegar esse cara O rapaz quer me roubar aqui, ó Cadê? Não tem ninguém aqui A polícia não tem nada, meu Cadê? Ô ladrão Ô pessoal, você demorou? Chegou atrasada O cara já foi embora Chegou atrasada, polícia Puxa, tudo aí Ladrão, ladrão Cadê? Ladrão, ladrão Tá doente Como doente? Isso aí, você pegou meu dinheiro? É Deixa eu chamar a polícia da lente Eu vou Você tá querendo me roubar? Deixa eu nunca É isso Ah, só porque eu tô inútil Me roubando aqui Tô inútil, ele tá me roubando Pegadinha do público santo, hein É, exatamente Você acabou de participar do programa Eu tava tudo com dinheiro Olha lá, dá uma olhadinha ali E ela também caiu Ah, ah, ah Entendeu? Ah, ah, ah Foi no outro lado Agora 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 Tá vendo isso? Ai, ai Tá faltando com dinheiro Aí Bem, agora Agora uma pergunta Uma pergunta fácil Muito fácil Ou bem fácil? Bem fácil Bem fácil Tudo bem do seu Você sabe que um dos policiais Era artista, não é? Qual era o nome do outro policial? Diga o nome Sem ser o Ibolanda Qual foi o outro artista Que participou dessa câmera escondida? Portinar Não Não Não, não Três aviõezinhos para o auditório Três aviõezinhos para o auditório É o Carlinhos Aguiar Carlinhos Aguiar Agora, agora aqui Agora aqui Agora aqui A câmera escondida Continua solta No Brasil Falco Vamos topar Tudo por dinheiro No falco Com o auditório Agora em ritmo de festa Vamos lá Cantando Cantando a letra Aí Venha pra cá 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 Venha Estão chegando Estão chegando Bom, vocês já perceberam Embora não estejam ouvindo nada Pronto Pode segurar Vocês já perceberam Pode segurar Me dá aqui Eu guardo Pode tirar Pode tirar Pode segurar Bem, o que eu quero que vocês façam É uma coisa muito fácil Vocês estão vestidos desta forma Porque O que você pensa Que você é com essa roupa? Bom No meu modo de pensar Deve ser médico Enfermeiro Alguma coisa assim Parecida Ok, tá certo Lúcio E você, Evaldo Por que você acha Que colocaram essa roupa em você? Ah, participar de médico Fazer alguma brincadeira nesse sentido Você pensou em médico? Isso Você pensou em médico Enfermeiro? Isso Mas também você poderia ter pensado Em sorveteiro? Oh, correto Não é verdade? Combina muito bem Então Agora o que é que você prefere Ser médico, enfermeiro Ou sorveteiro? Médico Médico Tá bom E você prefere ser médico Enfermeiro ou sorveteiro? Ah, eu preferia ser Psiquiatra Não, mas então Mas o Lúcio É psiquiatra Ok Psiquiatra Agora o que é psiquiatra? Ah, psiquiatra é alguma pessoa Que cuida de algum tipo de pessoa Parecida comigo Assim, meio Meio diferente, né? Porque você é meio diferente É, sou assim Um meio Assim, um tipo especial Estranho, né? Você É Mas você Você se acha estranho? Alguém já falou que você é um tipo estranho? Pessoal falam, sim É mesmo? Inclusive, algumas pessoas já falaram Que eu pareço Pessoa das guerras nas estrelas, né? Parece que você é de um outro É de um outro planeta, é isso? Outro planeta, correto Mas falam isso brincando Ou falam isso sério? Bom, quando eles falam sério Eu fico muito contente, né? Que há uma grande possibilidade De participar do filme, quem sabe, né? Sim, mas É, mas quando é brincando Aí, nossa Aí fica feio o negócio, né? Não, mas você Você se acha parecido Com algum ser extraterrestre? Não, Silvio Pra falar a verdade Isso é um pouquinho mais bonito Claro, sem dúvida Sem dúvida Mas você Com essa beleza toda que você tem Você já casou? Já casou? Não, Silvio Continua solteiro Mas se Deus quiser Dentro de aproximadamente 25 anos Vai aparecer alguém que me tolere Que vai gostar de você? Deus quiser Mas e você Já que você não é um ser extraterrestre Você é um ser deste país Nascido onde? Ibiapina, Ceará Você é cearense? Uma salva de palmas para o cearense Tão divertido? Bem, eu já vi que ele Ele tem um senso de humor Pelo menos um pouco mais acentuado Do que o seu Você é mais sério Mas então eu perguntei Entre médico, sorveteiro e enfermeiro Você escolheu médico? E você entre médico É sorveteiro e enfermeiro Você escolheu psiquiatra Então é médico também Correto Mas é que você falou em psiquiatra Você sabe que o psiquiatra É um médico que cuida de pessoas Que às vezes estão um pouco desajustadas Disseram que é isso Provavelmente Mas você Você como está ajustado Eu vou dar a você Eu vou dar a você Uma pessoa desajustada Para você cuidar E você também vai ser um médico Que vai cuidar de um paciente Que está desajustado Agora O que eu vou fazer O que vocês vão fazer Abram as cortinas Eu vou explicar Venham pra cá Vocês vão colocar o paciente De vocês nesta cama Venham pra cá Vocês vão colocar o paciente De vocês Deitado nesta cama Relaxado E vocês vão fazer Três Venham pra cá Pro meu lado Assim eu explico melhor E vocês vão fazer Para o paciente De vocês Três perguntas Mas nas três perguntas Vocês vão tentar fazer Para que vocês ganhem o prêmio Vocês vão tentar fazer Com que o paciente De vocês Diga a palavra Molhado Certo Tá certo? Correto Faça uma pergunta Para que eles respondam Molhado Sempre molhado E na hora em que eles Responderem molhado Eles estão em cima da cama Vocês estão vendo Que aqui nós temos Uma banheira com água Tá vendo só? Aqui nós temos Uma banheira com água Pode ver? Essa banheira Que tem água Aqui ó Essa banheira tem água Essa banheira tem água E quando eles falarem Molhado Eles vão Cair Cair na banheira E vão se molhar Agora se vocês não Se vocês não souberem Fazer Uma pergunta Para que ele responda A palavra molhado Aí vocês perdem Correto Porque ele não vai Falhar molhado Ele não falando molhado Ele não vai cair na água Ele não vai se molhar E aqui a brincadeira Só vale para quem Falar molhado Tá certo? Entendeu bem? Tá certo? Então quem falar molhado O que acontece? Ganha Não Ele tem que falar molhado O que acontece com ele? Ele cai na água E toma um banho E se ele falar molhado Ele cai na água Quem falar molhado Ele cai na água Cai na água Se molha Tá certo? Tá bem claro? Então agora vocês Podem sair Podem buscar os pacientes Que eu volto a chamá-los Vamos lá buscar os pacientes Agora Fechem as cortinas Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fechem as cortinas Em ritmo de festa Comecha Usted é o seu Hum Aux Aux Em ritmo de festa Agora eu vou explicar a vocês o que vai acontecer Abram as cortinas, abram as cortinas Os pacientes que vão entrar com eles Já foram orientados pela produção do programa Que qualquer que seja a pergunta Eles não vão falar molhado Não vão falar, não adianta Pode perguntar o que quiser que eles não vão falar molhado Não vão, agora como vocês viram Aqui nós temos uma banheira E se o paciente, e se o paciente disser molhado O que não vai acontecer? Ele vai cair na banheira e vai se molhar, não é isso? Mas como o paciente não vai falar molhado Eu vou perguntar para o médico Qual é a palavra que o paciente deveria falar? E o médico vai dizer o que? Molhado O que o médico vai dizer? Molhado Eu disse que quem falar molhado Vai se molhar, não foi isso que eu disse? Molhado Não foi o que eu disse? Molhado Então o que é que o médico vai falar? Molhado Vai aparecer alguém lá em cima Que vai dar um banho no médico O médico vai ficar molhado Agora não digam nada Não digam nada Fechem as cursidas Fechem as cursidas Pode entrar Pode entrar Pode entrar Vamos lá Pode entrar Entre Entre Leva as caixinhas, pode levar a caixinha para você, pode levar essa caixinha que eles não estão ouvindo nada. Bem, então agora você está com o seu paciente, abram as cortinas, leve o seu paciente para onde você quiser, vamos lá. Como é que é? Vamos lá, pode orientar. Por favor, por favor, seu devagar, não vai se machucar, por favor, isso. Agora por gentileza, a cabeça, bem confortável? A vontade, pode fazer com ele, ele é o seu paciente, você é o médico. Desculpe, eu estou com probleminha. Calma, calma, a primeira ajeita ele, a primeira ajeita, coloca direitinho, ajeita o paciente. Está à vontade também, é à vontade mesmo, né? Osildo, né? Osildo, não me difícil falar, né? Está à vontade, quem está com o microfone? Tudo bem, quantos anos você tem? Vinte e cinco. Está vinte e cinco, olha. Aí ninguém vai ouvir a resposta dele, deixa eu segurar o microfone, vamos lá. Ou então, você tem jeito, Lúcio, segura o microfone e faz o que você quiser, mas ouça o que ele vai falar. Quantos anos você tem, por favor? Vinte e cinco. Vinte e cinco, jovem. Não, mas ninguém ouviu, mas ninguém ouviu. Jovem. Não, quando ele falar, você coloca o microfone para cá, aí, capricha, vamos lá. Você tem vinte e cinco anos, né? Isso, isso, isso. Bem jovem você, viu? Isso. Não quer que você trabalha mesmo? Não quer que você trabalha mesmo? Sou caminhoneiro. Caminhoneiro? Olha a profissão legal, caminhoneiro. Isso, isso. Me diga uma coisa, Zil. Pera, 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 melhor você sentar. Senta aqui, senta, senta aqui, senta, senta aqui. Eu estou com um problema de altura. Assim você fica à vontade. Isso, vamos lá. Você fica à vontade. Não, mas desencosta um pouco do paciente, aí. Desencosta, não, assim não, com a perna embaixo vai atrapalhar. Com a perna embaixo vai atrapalhar. Com a perna embaixo vai atrapalhar. Não pode... Ah, é, exatamente. Desencosta, vamos lá. Eu fico aqui, vai, eu fico com o microfone, vai. Fala o que você quiser, eu seguro. Zil, me diga uma coisa. Quando você vai num churrasco, assim, chama uma festinha de aniversário, né? E o clube, o qual fica próximo a uma piscina. Alguém passa de repente, ele dá um empurrão. Você caiu na piscina. Como é que você fica? Úmido. Úmido. Estranha essa resposta, bem estranha, viu? Fica úmido. Olha, me diga uma coisa, então. Tudo bem, legal. É úmido, é. E quando você, por exemplo, vai na chuva, tá chovendo bastante, tá usando um guarda-chuva, qual? O vento leva esse guarda-chuva. Você tá na chuva, claro. O vento leva o guarda-chuva. Como é que você fica na chuva? Fico irritado. Irritado? É, é, uma resposta legal. Sabe quando eu tinha pensado em sair? Irritado, legal mesmo, viu? Me diga uma coisa, e quando você, por exemplo, se eu dou um barco que presente pra você, você vai pra bela praia, tá navegando pela praia, em altas ondas, tá, o seu barco de repente afunda com você, naufraga com você. Como que você fica? Boa. Como é que você fica se o barco é naufrago? Desesperado. Não, não, acabou. Acabou o seu tempo, pode ficar de pé. Acabou o seu tempo, vem pra cá. Agora me diz, agora fala pra ele. Fala no que que ele prejudicou você. Fala pra ele. Como é que era a brincadeira? O que é, ô Lúcio, fala pra ele, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Fala pra ele qual a palavra que ele tinha que falar. Silvio, eu tô tão bravo com o meu paciente que eu estou pensando de tomar algumas maneiras diferentes com ele. Tinha que falar molhado, meu amigo. Eu não disse que era pra não falar molhado. Eu não falei que quem falasse molhado ia, 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 ia se molhar. Se falou sim. E você falou o que? É, eu pensei que... O que que você falou? Jamais aconteceria comigo. O que que você falou? O que que você falou? Molhado, é. O que que você falou? Mas o que foi que você falou? O que eu falei? É. Totalmente seco. Ah, seco. Então vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Você ganhou 200 reais. Você ganhou 200 reais. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, onde está, pode entrar. Pode vir o outro, pode vir. Vem pra cá, 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 vem pra cá. Vem, você pode tirar, pode tirar os fones, pode tirar os fones, dá licença. O Rock pega os fones aqui, não precisa mais dos fones, pode tirar. Os dois não estavam ouvindo nada. Doutor Evaldo, doutor Evaldo, esse aqui é o paciente Toninho, né? O Toninho, ele está, ele está, você precisa cuidar bem dele. Tá certo? O Toninho tem aqui o doutor Evaldo, ele vai cuidar de você, tá certo? Então pode levá-lo pro seu consultório, à vontade. Me dá o microfone, Rock. Me dá o microfone, pode levá-lo pro seu consultório. Pode abrir o consultório. Abra, abra as cortinas, abra as cortinas. Agora, vamos lá, deixa eu, deixa eu acompanhar o médico, deixa eu acompanhar a vontade. Pode falar com ele. Por favor, deita na cama, você está muito mal. Chega mais pra trás. Abra, abra. Isto. Que fofinho. Que cor que é essa cama aqui? Então, pera aí, senta aqui. Isto, isso mesmo. Deita, deita ele direitinho. Deita aí, me dá o microfone que eu, eu seguro o microfone pra ouvir as respostas e as perguntas. Agora, deita, deita mais, deita mais, deita mais, deita mais, deita, 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 deita. Deita mais. Pronto. Agora, doutor, a vontade. Você pode perguntar, doutor, não pode, eu fico com o microfone na mão à vontade. Como é que é? Esse, 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 esse é difícil, hein? Tá mal esse. Esse tá, não, mas não, eu vou te ajeitar, melhor, aqui em cima, não, não. Aqui em cima, doutor Evaldo, aqui em cima, não, mais pra cá, mais, desce mais, mais, mais um pouco, não, assim, não, 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 assim, não. Fecha as pernas, deita mais, não, assim, não, assim, não, não, assim, não, não, assim, não, não, assim, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Nessa posição tá boa, tá boa essa posição, tá boa, a vontade, pode falar com ele, a vontade, eu tô com o microfone. Se você vai na chuva, se você, por exemplo, tá um dia de sol bonito, de repente o tempo fecha, o que acontece com o asfalto? Fica seco? Fica quente. Quente? Quente, sim. Isso. E se ele, por exemplo, coloca uma pedra de gelo no asfalto, com o sol ela derrete, né? E se ela derrete, vai se transformar no quê? Vai ficar água. E a água vai fazer o quê com o chão? Vai ficar ensopado. Se você cai num posto d'água, dentro d'água, o que acontece? Você cai na água, você tá embaixo do chuveiro, você tá tomando banho, você tá embaixo d'água, o que acontece com você? Você tá o quê? Você tá seco? Embaixo d'água? Eu fico nervoso. Você já fez as três perguntas, né? Já fez as três perguntas. Já fiz as três perguntas. E você... E esse é muito louco, ele não fala nada com nada. Esse não tem jeito. Diz pra ele qual era a palavra que ele deveria falar. Você tinha que falar a palavra... Contrário de seco, que era molhado. É? Não, pode voltar pra lá, pode voltar pra lá, pode voltar pra lá. Não, pode sentar aí. Volta lá, rapaz. Volta lá, não é falho. Volta lá, volta lá, volta lá, sobe, sobe. Volta lá, volta lá, volta lá, não é possível. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Volta lá, não. Deita direito, deita direito, deita direito, deita direito. É, fala pra ele, doutor Edivaldo. Qual é a palavra que ele tem que falar? Fala pra ele bem alto. Fala. Autorinho, 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 vai. Eu vou fazer a pergunta, agora você responde pra valer, tá? Não vem com brincadeira, responde pra valer, responde pra valer, tá? Toninho. Eu. Você, Toninho. Ô, Toninho. Ô, Toninho. Eu. Se você não tá seco, qual é o contrário de seco, Toninho? Eu sou porado. Eu sou porado. Tchau. Tem que ter dinheiro no Rolls-Royce. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Tem que ter jogado no final. Obrigada. Tem que ter jogado no final. Sim. Quantas pedras tem? Vinte e oito. Vamos lá, vamos lá. Vinte e oito. Vamos lá, vamos lá. E você? Você qual é o seu nome? Aurora. Aurora. Você é sincera? Sou sincera. Tenho. Tenho sabendo, né? Tô sincera. Mas você sabe jogar no final? Sim. Sabe? Sim. Você veio a caravana de onde? Na Jardim Três Maria. Jardim? Três Maria. Três Maria. Não, não, não. Tomás Maria. Três Jardim. Não, não, não. Tomás Maria. Você começa com cem, duzentos, quatrocentos, oitocentos. Vai pra mil e seiscentos, três e duzentos, seis e quatrocentos. E a última aposta é doze mil e oitocentos. Tomara que você ganhe, Maria. Aqui nós temos vinte e oito pedras. Não, Maria não. Você não é Maria. Qual é o seu nome? Aurora. Aurora. Três Marias é o bairro. Pode tirar uma pedra qualquer, mas não abre. Pode tirar uma, mas não abra. Não abra. Não abra. Só tire. Vamos ver se você começou bem. Vamos lá. Começou bem. Um seis e um três. E um três. Agora você vai tirar três pedras. E se você conseguir o seis ou conseguir o três, você ganha cem reais. Pode abrir a mão. Calma. Abra a mão. Agora pode tirar a primeira, mas não abra. Tire a primeira. Se for seis ou três, você ganha cem reais. Seis ou três? Não. Abra a segunda. Já tirar a segunda. Ou seis ou três, você ganha cem reais. Ou três? Ou seis ou três? Ganhou. Cem reais. Ganhou. Agora, agora deixa eu misturar aqui. Qual é a pedra que você precisa, já que você disse que sabe jogar dominar, qual é a pedra? Eu preciso a três. A quatro. Quatro ou três. Qualquer uma das duas. Exatamente. Ou quatro ou três. É. Qualquer uma das duas. Vai voltar para o seu lugar ou vai tentar? Você vem com quem? Quem é que vai torcer para você? É a Isaura. Quem é a Isaura? A Isaura é uma colega minha. Isaura, quer dizer, estrava Isaura, levanta aí Isaura. Ah, olha. Tá bom. Duzentos reais, duzentos reais. Pode puxar a primeira. Ou quatro ou três. Pode puxar a primeira. Pode puxar. Pode puxar. Se aparecer o quatro ou três, você ganha duzentos reais. Deixa eu ver se é o quatro ou três. O três. Ganhou. Agora, qual é a pedra que você precisa? Qual é a pedra? Eu preciso a dois ou a quatro. Muito bem. A dois ou a quatro. Volta para o seu lugar ou vai tentar trezentos reais? Não, trezentos não. Enganei. Ou vai tentar quatrocentos reais? Vou tentar. Tentar. Segura os quatrocentos. Pode puxar a primeira. Pode puxar a primeira ou quatro ou dois. Ou quatro ou dois. Você ganha quatrocentos reais com o quatro ou dois. Ou quatro. Ganhou. Ganhou quatrocentos reais. Agora, qual é a pedra que você precisa? Dois. Ou dois ou três. Dois ou três. Quatrocentos reais. Volta para o seu lugar. Ou vai tentar oitocentos reais? O que você acha? Vou continuar. Vai continuar. Segura os oitocentos reais. Quatrocentos. Seiscentos. Oitocentos. Segura. Agora, pode puxar a primeira. Boa sorte para você. Pode puxar. A primeira. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Não. Seis e o cinco. Pode puxar a segunda. Pode puxar a segunda. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Para você ganhar oitocentos reais. Ou três ou dois. Não. A terceira. Última pedra. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Última chance. Última chance. Hein? A última. Essa é a última. Não. Que falta de sorte. Que falta de sorte. Tá bom. Uma chance mais. Vamos lá. Pode tirar mais uma. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Vamos lá. Última chance. Ou três ou dois. Valendo oitocentos reais. Não. Passei só. Quem quer. Quem quer dinheiro. Quem é que eu vou falar. Quem é que eu vou falar. Quem é que eu vou falar. Você vem pra cá. Vem.